Oi, eu sou o SuperHan, e hoje a gente vai fazer uma fazenda de Slime! Hoje a gente vai jogar Rancho Slime, pelo que eu joguei um pouquinho pra ver se ia dar pra gravar sem travar Se faz uma fazenda de Slime, eu ganhei esse jogo da Epic, bora lá? O nome tá lá, SuperHan, a gente vai escolher o que a gente vai ser O que que outro vai ser? O que que outro vai ser? O que que outro vai ser? O que outro vai ser? Vamos ser esse aqui Aventura Viu vida de Rancho Slime, explora as maravilhas da borda, muito distante e seu próprio ritmo Casual, uma terrativa relaxada, uma boa aventura, sem ameaça do Slime, bril, rush Uma corrida contra um relógio pra ganhar o máximo de bugs possível Aqui tem o bril Vamos jogar uma aventura Vamos jogar uma aventura É... Vamos jogar Vamos lá A mil anos luz na terra É um planeta conhecido como borda muito distante Petrix, Lebo, começou seu primeiro dia com uma roxinha de Slime Eu sou uma mulher Tá, mover-se AWSD Barra de esfaço, pula Segura o shift para correr Meu mouse tá muito... Ai Acho que é assim É... Backpack, você pode esperar as coisas e segura o botão direito do mouse Então Pegamos cenouras E... Tem Slimes aqui, ó Tem Slimes, bem Slimes É, peguei um Slime cor-de-rosa A cor é no centro, comprova o céu da alegria A cor é no centro A cor é no centro Tá, eu posso colocar eles ali Tem mais algum Slime? Não Alimento com frutos, legumes e galinhas É, tem que dar galinha para os bichos comerem Paranormal Slime, tente... Desparar alimento e Slime rosa Ele tem que comer qualquer coisa Roda no mouse, selecione o VAC Segura o botão de cerveja para disparar Tá Como eu coloco eles aqui dentro Será que tem que pular aqui? E... Agora como é que eu saio? Pera aí Ah, tá Sem... Sem comentários Agora tem que disparar cenoura neles Não comeu Ah, agora comeu Outro que o outro veio Vem aqui Aí, ó Agora tem... Que que é isso? É tipo um diamante É tipo um diamante Os Limes só chegam para os cestos Para... Para manter os pesos Ah, dá para disparar pelo... Pera aí Tá Ah, aí ficou mais fácil, né? Pode ter mais um verão Tá Codes Limes Eles produzem plots Para o mercado Para vender o seu plot Mercado Vamos ao mercado Disparar o plot Desse mercado Ganhar dinheiro Ah, não Tá valendo um nove E tá baixando o preço ainda Tá Você aprendeu o essencial Agora lembre-se É melhor me tornar o seu rancheiro profissional É experimentar Quem não risca um petisco Legal Tô vendo que eu vou fazer uma transformação E ver uns bichos, ó O que que essa máquina faz? Pressione para ativar Tanque dá Vale dar tanque d'água Mudou jetpack Me dá vida Me dá força E me dá mais tanque Esse mais tanque é legal Lá mais um slime Mais um slime Mais um slime Peguei Tá, eu vou ter que ir atrás de coisas, né? Será que se eu jogar daquele prende lá? Prende Isso aqui Mas lá na hora de desconectar Ah, eu preciso visitar o ranche pra ler Tá, isso aqui eu não posso ir Não, isso aqui não é só passar Nossa, 1700, pô Eu não tenho nem dinheiro Eu não vou arranjar 1700, pô Tá, isso aqui no caso É pra fazer outras coisas, né? Corral, plantação Plantação Vamos fazer uma plantação aqui, ó Plantação Comprar Aí, dispara frutas e legumes Ah, tá Vamos sair pra aqui primeiro Tá, eu não tenho fruta pra disparar lá Olha quantos slime Vem aqui Meu, 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 meu 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 Ah, cenoura Meu 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 Tinha me escondido aqui, né? Aí, peguei tudo E essa fruta também Fruta Pogo Pô Segundo a borda As deliciosas Dizem Tá, aqui eu não consigo tirar mais nada Ali, 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 ali Tem mais Já tô no negócio, né? Tô aqui Ai, aqui também tô Boa Mais duas frutinhas Nossa Ué, aqui tem até um negócio Nossa, tinha um pintinho ali E tem que ter um pintinho Vai, vem Tá, agora tem bastante coisa Achei que ia morrer, querendo ver Tô quase cheio Eu consigo pôr o quê? Pelo jeito, vinte de cada Cenoura É, vinte Lá, gente Ele bate e volta Ah, mas tem os Os dinheirinhos Mais uma coisa, não Correndo Ei, pera Não foi por aqui que eu vim, não Não Ó Ó Tem um diferente ali Não, mas não precisa de diferente Olha, tem Tem mesmo Puta-se isso Por enquanto, vamos pegar o rosinha Pegar o dinheirinho Depois construímos A gente coloca agora esses vinte lá Tem vinte comida, então Dá pra fazer um dinheirinho Será que a cenoura é tão boa já? Tá com cara, hein? E tal Mais uma só Mais uma só E veio mais uma Ah, aqui ó Boa, mais um Come lá Boa, mais diá Diá, diá, diá Agora vamos voltar lá Tá, dispara uma fruta ou legume O que que eu vou fazer? Vou fazer cenoura адada Se a fruta tem cara de dar mais Vamos lá Porra, eu queria que fosse fácil fazer fruta Ué Ok, beleza Quantos slimes será que você pode colocar aqui? Será que eles fogem? Aeeee! Joga verdura nele Eu vou vender isso aqui. Só disparar aqui. Eita, eu errei uma. Tá. Então eu preciso de outros que valem mais o dinheiro. Nossa, aqui tá vendo 26. Tá, eu precisava pegar outros bichos. Quanto você vai fazer outro rush desse? Curral, 250. Galinha, galinha, galinha. As galinhas antejadas são duas vezes mais saborosas. É? Tem outro tipo de galinha? Uma cenoura passou reto ali. Nossa, a galinha passou voando. Não. Eu vou pegar tudo isso aqui antes. Assim ele me dá tudo os cristal já pra vender. Ixi, eu dei um pra fora. Mas eles devem pular fácil isso. Não, mas deve ter uns até que voa. Aqui tem fruta pra eles comerem, galinha, isso aí. Vamos lá. Mas eu consegui construir outro já. Vamos construir aqui. É, curral, 250. Comprar. aqui. Isso aqui não liberou ainda. Vamos ler aquele e-mail que tá lá. Está aqui nada demais. Nem me interessa esse e-mail. Será que eu consigo ir lá pro outro lado? Não, não. Tá aberto lá. Não. Aqui não mostra de longe que tá fechado, né? Ali tá aberto. Não, tem mais um negócio lá que tá fechado também. Não, tá aberto. Não, tá aberto. Só pra poder enxergar do outro lado. Beleza, eles estão com mais da frontinha. Pra cá. Esses não me interessa mais. Claro que isso me interessa. Isso me interessa muito. Vamos ver aqueles lá. Esse aqui. Eita, ele virou um grandão. Nossa, como é que eu fiz aquilo? Como é que ele se transforma? Como é que ele se transforma? Ah, se eu tô pegando a pintinha eu preciso de... De lugar pra criar eles, na verdade. Ótipo esse grandão. Ah, ele fica preso. Se eu aperto o botão eu ojeto ele. Legal. Um galo. Ui, ui, ui. Não quero saber o que acontece. Cai lá. Olha um galo. Ah, é só os grandão que ficam presos. Tá, o que mais eu podia pegar? Ah, isso aqui. Obrigado. É, tem mais lugar pra cá. Pra cá dá pra ir. Olha, tem os azuis. Vou pegar os azuis. Vamos. Ah, não. Não coma esses negócios. Eu quero eles. Isso. Isso aqui vale bastante dinheiro. Não se transforme. Não se transforme. Vamos que voa. Não, não quero galinha agora. Isso eu quero. O que mais tem? O que mais tem? Olha só. Isso aqui vale mais dinheiro ainda. Pronto. Aqui tem água. Não, não coma. Ele vai virar o bichão. Ixi, virou. Meu Deus. Sobreu. Não, não, não joga fora, não. Socorre, mano. Socorre, mano. Se aquele bichão vem aqui, ele faz o estrago. Bom, não indo na minha fazenda, tá bom. Minha fazenda é bem distante. Não preciso reclamar muito. Vamos descobrir qual outro dois. Aquele ali tem cinco, né? Qual que vale mais? Nossa, vinte e seis. É esse aqui. Vamos lá. Precisa construir dois negócios de... Slime. Já to com... Deixa ele ali. Colocamos slime aqui. E... Vamos construir aqui. Aqui. Curral. Você. E você. Beleza. Dieta tudo. Esse aqui come só legume. Esse aqui come só carne. Eita. Como que... Como que vocês estão saindo? Não, não pode sair não. Vamos vender isso aqui. Nossa. Isso que eu gosto do jogo de tiro, hein? Jogando só o que sabe. Espero ter gostado desse início da nossa fazenda de slime. A gente vai ver até onde a gente chega. Vamos. Vamos brincar mais um pouquinho. Esse joguinho é muito legal. Então deixa um like, curta, comenta, compartilha. Valeu. Falou. Fui. Wow. Quem. largeriva Seja Não. Não. Agora... São demais. Flam athlete.